Boa tarde pessoal e para todos vocês aí, muito tarde para todo mundo né? Hoje eu vim de uma pesqueira agora, pesqueira lá dos colatas, lá do estocolata Desde o domingo ele me chamou, me ligou a nome do Lúbio? Eu estou fazendo uma rede nova, ele tem uma rede verde, mas ele é verde lá Para nós testarmos ele e domingo, domingo é um menino que é casado com uma prima minha Que ele está lá embaixo né? Aí sempre conseguiu pescar Era para jogar sangue mesmo, mas jogar sangue no Guizinho e Marleu Eu estava meio inventado, aí nós fomos, eu e o Adriano e daí pesquemos Aí ele gravou lá no vídeo dele, nós pegamos lá né? Aí peguei um quatro, quatro não, foi cinco Cinco bichos desses aqui ó, são pangaços Que peixeira é o pangaço é? É o pangaço, e domingo deu uma tarrafada e saiu dois vidas, dá uns quatro filhos dois vidas E foi? Não, aí levamos para ele e deixou um alco arrudo né? E vamos fazer um quadro da lagoa né? Aí colado foi me ver isso aqui, disse olha, leva isso aqui Faça um vídeo lá, faça um pirãozinho que eu estou vendo lá É, aí eu estou para cá Verdade Agora eu vou conferir aqui, eu disse a domingo que dá uns seis quilos, domingo só dá cinco Aí eu vou testar aqui, vamos ver de uma idade de cinco que é seis quilos né? É Deixa eu ver a balança aqui Tem só quatro quilos e meio Quatro quilos e meio? Oi Eu vi a balança uns seis quilos Não Assim é o meu tamanho tá? Ele é assim, ele é meio de banda, ele de banda, isso Assim Assim Olha pessoal, tomou de peixe aí né? Vem com a minha cama aí? Sim É? Uhum E essa escama dela é bem pouquinha É É Acho que eu tenho um corinho aqui pra ele Aí aqui vai ser assim, eu vou travar ele direitinho, travar ele direitinho, aqui Uhum Cortá-la Vou levar a metade pra Roberto, que estava nós lá Sim Aí eu vou levar a metade pra ele É E vou ficar com a metade pra fazer o pirão É E tem um inscrito chamado Marcelo Orlando Que vai sair dos nossos vídeos direto Aí ele disse, eu quero ver se esse vídeo ainda é hoje Diga só, lá do hoje não vai dar certo não É Mas o dia a gente posta né? É É Mas se você quiser daqui pra domingo É A gente posta ele no vídeo né? É Eu posto que vou fazer o pirão dele né? Isso mesmo É pessoal Então agora vai tratar o peixe Acontece as coisas dele aqui, não foi? Foi Foi agora Escava, quase não tem escama aqui Não tem escama né Tem um escama né Tem um corozinho ali É Agora vou postar ele aqui Aí depois eu vou mostrar a vocês aí como é que ele vai ficar Tem que abrir no meio ali? Eu vou abrir lá agora É Agora a gente é grande viu É Isso aqui dá um trabalho viu Pra tratar Não dá Daqui a pouco eu volto mais Olha dentro Agora eu vou cortar ele todinho Pra repartir Pra eu e Roberto né? Tá todo limpinho Abre aí um pouquinho Vamos ver Vai 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 Agora o bicho é gordo Olha Porque esse aqui não vai ficar nem no coco sabe? É Fica muito gordo Ele fica muito gordo demais Aí fica muito Coisado né? É Fica gordo demais né? Vou dar a cabeça já Pra fazer um pirão Vem Vem Pessoal eu estou aqui só de virar uma coisa O tanto de carne que esse peixe está dando aqui Olha E as rola de carne Olha Tô vendo Se fosse pra fritar lá Eu tinha encontrado minha filha Mas que não é pra cozinhar Que é fazer um pirão né? É Aí aqui eu vou dividir com ele Roberto Agora você vê a situação É Tu é? Espia pra que gente Olha a situação aqui de carne Tanto de carne Olha a cabeça Eu nunca comi esse peixe Mas eu não tinha comido Ele disse que é bom demais Gostoso ele É A de cezano passa no coco Que no coco Ele é gordo demais Vem Não vou só com ar Temperar com as verdurinhas só É Temperismo normal né? É Olha a tua bolsa aqui Pede pra amostrar Pronta Só tá aqui ó A parte minha E a parte de Roberto aqui É A minha então maiorzinha Porque eu pego a cabeça do peixe Pra fazer um pirão É E eu tenho que ir com a família amanhã Cozinhar com o Roberto amanhã É isso Olha o filé de Roberto O filé de Roberto E a da gente Aqui tem a cabeça Tem a cabeça do peixe É Que é pra fazer o pirão É isso Se Deus quiser Depois nós Continua com esse vídeo Vai continuar o vídeo Vai fazendo o pirão É fazendo o pirão Olha pessoal Continuando com o vídeo agora É pessoal Continuando com o vídeo E agora é o dia mais Fazer o pirão Do peixe aqui né? É É É É isso Não a gente não Até que ela nos colada Aí nós vamos Botar aqui Temperar ele É Tem que ter o pirão Temos sozinho né? Temos sal aqui Esse sal é pra captar o vídeo Que eu vou arrancar ele Aqui logo né? É É Ele quer com a sal Olha Olha uma panela da grã Aqui logo É Tem que ir rápido O Domingo levou e ganhou maior. O Domingo levou e pesou e deu seis quilos. E foi? Foi. Esse aqui deu quatro quilos e meio. Foi. O bichão era bonito. Agora aqui tem carne, hein? A carne é meio amarela, né? É. A carne está pequena. Foi. Pequena, pia. Quer, amor? Você vai fazer tudo? Vamos aí. Vou. Eu cozinho aqui, faço pirão, mando para a Rita também, né? É. A Rita gosta de um peixinho. Esse aí. Digo que eu levei uma metade para o Roberto, para cá do pai. Foi. Se fosse todinha, irmão. Estou todo mundo. É. Olha. Pronto. A situação ali de um peixe. Pronto, pessoal. Continua com o vídeo, né, pai? É. Já que eu tenho só um peixe aqui, ó. O peixe dá um morto. O grupo de questão, mãe. É. Eu vou pegar aqui para temperar ele, irmão, né? Uhum. Eu vou cozinhar um peixe aqui, que é maior. É. Essa vazia aqui vem de combinão, viu? Combinão. Ficou muito pequeno. É. É. Aí eu vou cozinhar um peixe de lenha, sabe? É. Dá uma panelada de peixe bacana aqui. Vai, viu? Vai. E, cara, a gente vai cozinhar, né? Eu vou cozinhar um peixe aqui, né? Bom. Ó, o tepeirozinho dele também. Uhum. Vou cozinhar ele aqui. Vamos só dar uma cozinha também, deixa eu ver. Daí aqui, tá? Olha aqui, vou botar as naturas, né? É. Aqui tem uma cebola, batada também. Tem um tomate aqui. E aqui tem o cheiro verde e o pimentão. Isso mesmo. Não pode faltar no peixe isso aqui. Só vou botar cebolinha. Cebolinha desse eu vou dar rodada, né? Não tem nada cebolinha. Acho que para mexer ele eu vou castar ele assim, que é melhor. Sacudinho assim, né? Fecha o calhão assim. E aí é mexido melhor. Vai dar uma panela de peixe? Vai, viu? Bastante peixe. Vamos colocar a água nele. Sim. E vou sair do fundo para cozinhar. E já está a água aqui no peixe. Deixa eu ir lá aqui agora. Pronto. Espera aí. Deixa eu passar a água nesse tacho. Olha aí meu amigo. Deixa eu ir lá e cozinhar agora, né? É. Vamos cozinhar nenhum desses peixes aí. Acho que vai demorar muito de cozinhar ainda. A primeira vez, né? Estou vendo que ele está pronto aí. Verdade. Olha aqui pessoal, como está ficando minha panelada de peixe aqui. O pangaço. Está quase pronto aqui, olha. O fumacete está agrando aqui. Está agrando aqui, olha. Ficando um molinho já. Nunca comi esse peixe cozinhado, mas eu sei que o bicho... O carne o bicho tem muito, olha. Vamos ver se o bicho vai aprovar, né? Mas eu sei que é bom. Peixe, ter não de peixe é bom. Olha aqui. A panelada aqui está topada. Isso aí é um pirão lindo aqui, olha. Pirãozinho de pangaço. Deixa o bicho cozinhar mesmo aí. Fugue lento aqui, olha. E o tempo está assim hoje. Estiadinho. Sobe, estia, sobe, estia. Mas aqui para nós está chegando quase verão já. O clima como é que está aqui, olha. Pronto pessoal, continuando agora com o vídeo. Claro, está aqui, olha. Está todo cozinado o peixe, olha. Olha, já cozinhou o peixe. Não foi, olha. Sempre estava de couro, nem meteu ele nem nada. Só estava comendo no peixe mesmo, olha. É. Então, estava para ver se vou ir aqui. Que é para mexer o pirão, está vendo? Está cozinado agora? Está. Falta de cá. Pronto pessoal, agora vai começar a mexer o pirão, é isso? É, vai começar a mexer aqui. É. Vai fazer um pouquinho de farinha para ele não enrolar, sabe? É. Muito quente aí agora do fogo. É, muito quente o fogo aqui. Chega até a atimação aqui, senhor. É. Eu não vejo que ele está cozinado aí que o fogo vai até cozinhar ele, sabe? É. Agora no momento o fogo está desligado. Tá, está desligado por aí. Não, agora brilhão fogo, né? Parece que a conta de farinha que eu prefiro que já está bom o pirão agora. Tá bom agora o pirão de pangasça, sabe? É. Pela primeira vez no canal pessoal. Pronto. Pronto o pirãozinho aqui ó. É. Aqui a fogo nós vamos provar. É isso mesmo. Tá vendo? Aí eu já apresentei uns pedacinhos de arisa, se ela quer também né? É que gosta de peixe. É que gosta de peixe também né? Puxaria muito mais. Uhum. Pronto pessoal. O tia chegou da casa de vó ali agora. Que ele foi pegar uma panela que ela mandou. Foi a vó que pediu um pedacinho? A gente pareceu a vó que queria um pedacinho. Foi. Poxa, ela tem se mandado com a panela maior. É a panelinha que vó mandou. Coitada. Não acaba bem nada aí. Só saquei o molho. Que é bom o molho. Tem muitos peixe aí. Dá pra todo mundo. Tia vem pegar também na estante né mãe. Que irrita. É essa que vinha? Acho que ela vem. Ela gosta de peixe. Eu já avisei a Rani. É. Pezinha. Pode. Do outro lado. Tô lá que não. Sabe lá velho. É. É. É a panela só. Já você não quer não? Já você não quer não. Não quer não. Só na pepino. Alface. Pronto. 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 Pronto minha gente. Agora aqui o pai vai provar o pirâmide. A gente vai provar o pirâmide. É. Parece que o pessoal lá que não tá querendo pirâmide não. Não. Tô comendo o feijão. É. Eu não sobro muito não de pirâmide e peixe. Mas eu não gosto não. Eu gosto mais de carne né. É. O peixe é bom né. É. Aí a gente fez só pra ele e a gente sobrou muito não foi? Foi. Mota aí. Pra não dar se mãe quer também do pirâmide. É. Um pouquinho pra eu testar né. É. É minha gente. Aí hoje a gente vai fazer de forma diferente. Vamos provar o pirâmide e a gente vai encerrar o vídeo. Não é isso? É. Você vai comer feijão e carne? Também eu fiz tudo hoje né. Foi. Eu não vou terminar na mesa. Será que a gente vai pegar e botar tudo no prato? É. Que rola de pirâmide. É. É. É uma. Uma carne meio amarelinha né. Olha pessoal aqui. Não ficou. Bem torradozinho, cozinhadinho. Pelo dia ficou amarelinho. Foi. Foi. Agora eu vou aprovar. Eu vou sentar. Não vou sentar. Não quero ter aqui também. Tem muita aí não. Pronto minha gente. Aqui. Pra reprovar do pirâmide e ver como é que ficou. Olha os inscritos. O peixe tá bom. Tá bom pai? Eu vou provar o peixe. Porque eu não vou comer desse peixe. Não pai. Mas é a primeira vez né. Primeira vez eu vou experimentar. Esse peixe é bom mesmo também. Tiquinho. É bom. É bom? É. É diferente do gosto ou do meu jeito? Também. Oxe. Gostoso demais. Que é? É. Eu pensei que era um gosto mais diferente. Mas não. É o mesmo gosto de peixe. Peixe normal é? É. É o mesmo gosto de peixe. É o mesmo gosto normal. Hum. Gosto. É. E o bicho burro que me deu. Porque tem muita espinha não parece. Não. E um pouquinho de espinha. É. Tem muita carne né. É. Tem muita carne né Atai. Parece duas espinhas. Agora a carne viu. É. A espinha é assim ó. Grandona. Quer deixar um pedacinho? Aí. Gostou esse não é bom? Gostoso mesmo esse. Hum. Não é bom? Não é carregado não né. Não. É bom mãe? Gostoso. É bom? Aí aí ó. É bom. Mas provavelmente eu levei esse pangarço. É bom mesmo. Aí eu. Eu comi bem pouquinho não. Mas como esse pirão vai ser tudo agora. Ha ha ha. Pronto pessoal. Como o vídeo fizemos aqui um pirãozinho do pangarço. Foi. Que eu amostei aqui. Foi. Seja que eu peguei esse peixe. Foi. Então eu tratei ele direitinho. Mas nos colatei lá. Nós estávamos lá pescando aí. Domingo eu peguei um. Deu e cinco dele. Foi. Aí eu trouxe um. Domingo trouxe outro. Adriano e Jãozinho levamos um para ele também. Uhum. E o colatei deixou um lá. Que era com os trabalhadores lá também. Para ter conviado lá. E um serviço comer também né. Aí o senhor Alvando também estava amarrado. E o senhor Alvando é um inscrito que acessa nosso canal. Aí ele queria ver eu fazer o pirão desse pangarço. E aí? Foi aprovado. Aprovadíssimo foi? Bom demais né. E pronto. Até o próximo vídeo aí pessoal. Um abraço a todos vocês. E tchau para todo mundo aí né. Tchau pessoal. Tchau. E um bom domingo a todos. Tchau. Aqui eu estou testando o pirãozinho aqui. Verdade.